E atenção agora, estou recebendo aqui no Balanço Geral, uma visita muito especial, o Cleiton Melo, que é prefeito da cidade de Itaú-Sul. Prefeito, boa tarde. Boa tarde. Agora é o seguinte, é passagem obrigatória para quem está indo para o Vale do Araguaia. Acho que quem nunca parou lá para tomar um café, comer um pão de queijo, alguma coisa ali, nunca desceu naquela região, né? Com certeza, Loares. Nossa cidade, ela é tradicional na questão do salgado, do café da manhã. O pessoal para lá nas nossas lanchonetes, porta aberta, bambuí. É tradição. Quem desce, passa lá. Mas tem uma outra importância da cidade de Itaú-Sul, é lá que nasce o rio Meia-Ponte. O rio que abastece boa parte de Goiânia, ele nasce lá na cidade de Itaú-Sul e por isso a cidade tem um papel muito importante nesse contexto. Inclusive, o ICMS, que tem uma destinação para essa área ambiental, de que forma que vocês estão utilizando para que não só Itaú-Sul, mas todas as cidades banhadas pelo Meia-Ponte sejam beneficiadas? Então, nós trabalhamos nesses dois anos de gestão, nós conseguimos o ICMS no topo, né? Junto com a nossa equipe do meio ambiente. Hoje a gente investe em plantações de árvore, educação ambiental. Então, nós temos toda uma estrutura voltada realmente para o meio ambiente. Criação de cacimbas, cuidando das nascentes, cercando as nascentes. Então, é um programa nosso voltado para a nossa gestão do meio ambiente lá. Então, só lembrando para você, está indo aqui para a região do Vale do Araguaia, então o sul é parado obrigatório, lá é a nascente do Meia-Ponte. E como é que anda, prefeito, esse ano, um ano pós-pandemia, como é que vocês estão lá? Por exemplo, saúde, educação, como é que está a questão de investimentos lá na cidade? Pelo Ares, graças a Deus a gente está conseguindo investir. Na nossa saúde nós vamos reformar todos os OBS, o hospital volta a funcionar agora com cirurgias lá. O nosso governo descentralizou parte da saúde e está investindo junto com a gente, né? A educação nós estamos reformando todas as escolas, estamos comprando também mochila, uniformes, computadores. Nós vamos investir na educação, que eu acredito que a educação seja o norte para poder fazer com que a nossa gestão seja a melhor possível no futuro. Tem uma questão de infraestrutura que eu cobro muito aqui, prefeito, e eu fiquei sabendo que o senhor está implantando lá, que é a questão da iluminação com luz de LED, né? Porque me dá uma tristeza quando eu chego em uma cidade, tem aquela iluminação vermelha, parece que é um filme de terror. Então, o senhor já está mudando isso lá. Sim, é um projeto nosso, nós estamos alterando toda a iluminação da cidade, nós iluminamos já vários bairros, vários setores da nossa cidade, já está com iluminação de LED. Esse ano nós vamos investir mais de um milhão de reais novamente nessa estrutura para trocar, além de reduzir, né, clarear a nossa cidade, reduzir o custo também da energia. Isso o quê? Quantos por cento da cidade já está recebendo? Ah, hoje uns 30% já está pronto. Já está pronto? Está pronto. A previsão, a pretensão é o quê? Ao termo do meu mandato, 100% concluído. Já dá para dizer que essa iluminação de LED, nessa área de infraestrutura na cidade, já está trazendo resultados do ponto de vista de segurança pública e de economia? Com certeza, né? Várias partes da nossa cidade já estão bem claras, bem visíveis, a população já reconhece. A ordalha, a empolvoada do entrocamento, a Vila Mutirão, o setor Pedra Grande, já estão todos prontos. Nós já fizemos e o pessoal agradece todos os dias. Falando aí nessa área de industrialização, comércio, né? A cidade tem um agronegócio muito forte, não só de lanchonetes, queijos, doces, muita coisa bacana que tem ali na região que eu conheço bem. De que forma que o município tem apoiado esse agronegócio, o pequeno comerciante? Então, nós estamos com um programa lá agora, onde a gente vai criar também áreas para poder montar polos industriais, levar pessoas para poder investir na nossa cidade. A nossa cidade consta com a duplicação da avenida, das ruas até lá. A gente está criando novos setores para investir em moradia, onde a gente vai ter lá mais de 800 casas sendo construídas. Claro, é particular, mas é investimento dentro da nossa cidade, além do polo industrial, que é uma parceria junto com o nosso governo do Estado. Isso significa o quê? Essa construção desse loteamento, dessa área onde casas serão construídas, significa o quê? Que a população tem buscado construção, que a cidade está crescendo? Graças a Deus. Hoje, Eloário, se você for na minha cidade procurar uma casa para alugar, você não vai encontrar. A cidade está crescendo, as pessoas estão morando em Itaú Sul e a gente tem buscado mais parceiros para ir para lá, para desenvolver mais ainda a nossa cidade. É o lema nosso, eu fui eleito com esse, para o empreendedorismo, pelo desenvolvimento. Essa é a nossa missão. Agora, Itaú Sul, como eu falei que é rota de passagem, até que ponto esse turismo lá do Vale do Araguaia traz resultados para Itaú Sul? É fundamental, né? A gente pega aí que a nossa rodovia passa mais de 3 mil carros por hora, todas elas para lá nas lanchonetes, na sua grande maioria. Então, nós temos a missão de fazer com que mais carros parem até para poder girar mais a economia e recurso financeiro para a nossa cidade. Agora, a gente vê muito, prefeito, muitas cidades têm ali a produção de leite, outros produtos ali muito fortes, mas acabam mandando para outros municípios e gera pouco emprego. De que forma que vocês estão trabalhando para que realmente o agronegócio gere emprego na própria cidade? Então, hoje lá nós temos um frigorífico que já pega a maior parte da produção do gado nosso. Nós temos o Laticínio Formosa, que é do senhor Natal, que acreditou na nossa cidade, investiu lá na nossa cidade, gera mais de 100 empregos diretos e mais de 300 indiretos. É um cara formidável, tem meu respeito e meu carinho. Então, ele investiu e acredita. A gente tem buscado parceiro, assim como ele também quer crescer agora, desenvolver outras áreas na área de laticínios. Então, o sul está crescendo. Nós temos o Laticínio do Fabinho também, que faz a mussarela, a famosa mussarela, e é muito gostosa. Tem vários frigoríficos lá. Então, o investimento fica muita parte lá, boa parte lá. Graças a Deus. Passei há pouco tempo lá na região, eu vi muita plantação de frutas. Me parece que tem uma plantação muito grande, eu não sei se é laranja ou limão, que tem do lado direito para quem está passando. Então, essa produção, ela já começa a aparecer nos números do Estado, já começa a mostrar o potencial econômico? Já sim. Hoje, nós também temos a plantação de soja lá na nossa região, tem a plantação da laranja na nossa região. Essa laranja que é produzida hoje, ela ainda é vendida a maior parte para São Paulo e também para o Mato Grosso. Porém, a gente também, temos no projeto, até no futuro, a gente buscar uma fábrica para produzir o suco lá mesmo na nossa região. Aí, né? Então, fica aí essas informações da cidade de Itaú Sul. O que os moradores da cidade, e também quem não mora, mas passa pela cidade, pode esperar ainda para esse ano, prefeito? Então, nós estamos lá, nós vamos construir moradias agora para o povo, nós vamos estar fazendo a reforma de todas as escolas, nós vamos estar fazendo recapinhamento da cidade total, troca da iluminação por LED, né? Vamos construir com a força da Câmara de Vereadores, que é uma parceira nossa lá, nós aprovamos um projeto para montar uma usina fotovoltaica, onde nós vamos gerar energia para o povo, que vai pagar a iluminação pública, bem como para todos os prédios, reduzir custo também para a nossa cidade. Nós estamos, assim, com a visão para 20 anos de crescimento da nossa cidade agora, se Deus quiser. Isso é bacana, né? O Cleiton, então, prefeito da cidade de Itaú Sul, é a cidade onde eu já comprei panela, já comprei mesa de madeira, doce, lanche, ou seja, você passa por Itaú Sul, você pode, além de coisa gostosa, muita coisa boa também naquela região ali. Cleiton Melo, muito obrigado pela visita, que é o Balanço Geral, volto sempre para trazer notícias. E lembrando, né, que esse ano nós vamos fazer a temporada do Araguaia, e todo ano a nossa parada de ida e volta é Itaú Sul, né? Lóris, e aproveitar que nós também, em Itaú Sul, nós temos a tradição de fazer lá no Araguaia, o dia também do nosso povo. Eu levo a nossa população para lá para participar, a gente monta lá um rancho lá para as pessoas, onde a gente serve a comida, a bebida com custo, valor pequeno para as pessoas, e nós vamos estar com você, nós vamos estar lá com você, pode ter certeza. Vamos encontrar, então, na Araguaia, viu? Então, um abraço a todo o pessoal da cidade de Itaú Sul, muito obrigado mesmo, prefeito, volto sempre. Obrigado a você, obrigado, viu? A gente se encontra lá na Araguaia. Estaremos lá. Um abraço, viu? Um abraço.